Fala pessoal, professor Jorge aqui e no vídeo de hoje eu vou te contar três verdades que os cursinhos não querem que você saiba e que podem te reprovar no concurso público da Guarda Metropolitana se você não tiver noção disso. Bom, durante muito tempo eu sempre quis ter alguém para me falar algumas verdades da forma correta de se preparar para concurso público. E hoje eu vim aqui trazer essas verdades para vocês. Bom, atualmente como eu não sou vinculado a nenhum cursinho, tenho esse projeto autônomo aqui nas minhas redes sociais, eu me sinto na liberdade de falar para vocês e trazer aqui nesse vídeo algumas realidades que muitas vezes os preparatórios não falam para o aluno com medo de perder dinheiro, afinal de contas, vamos supor que você vai falar para o aluno ali que ele pode sintetizar, pode gastar menos tempo com aulas e aí obviamente não é interessante para ele pensando do ponto de vista financeiro. Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Olha só, a primeira verdade que eu gostaria de te falar é que o cursinho é só uma ferramenta e que você não pode ser dependente do cursinho. Eu, como professor de concurso público de carreira, posso te afirmar com convicção. Lá na sala de aula, o cursinho dá um número limitado de aulas para a gente, a gente não tem como entrar em todo o assunto, o que é muito diferente do aluno que, por exemplo, vai ler um PDF, um livro ali resumido ou vai ler um PDF ou um livro resumido, porque nós temos livros resumidos muito bons como da editora Just Podio ou até mesmo um aluno que vai fazer um curso online. Por quê? Porque no curso online o professor aborda bastante coisa. Mas olha só que interessante, no material escrito ele é muito mais rico. Aí vem o online também, faltando algumas partes, porque o escrito continua a ser muito mais rico e o presencial é o menos rico de todos. Existe uma escassez de tempo muito grande. Você tem que ir para o cursinho presencial, tem intervalo, tem que voltar, o professor tem um tempo limitado, a sala de aula tem que ser nivelada por baixo, ou seja, o professor tem que ir na tranquilidade, com calma, porque tem alunos iniciantes. Então quando você coloca avançados iniciantes numa sala, você tem que fazer o nivelamento por baixo. Diferente da pessoa que estuda sozinha, se ela já é avançada, ela coloca a aula ali no 2.0, no 1.5, vai assistindo, vai lendo o PDF com mais rapidez. Então você ganha com isso, você otimiza teu tempo e eu sinceramente acho muito mais estratégico estudar sozinha. Muitas pessoas querem estudar no cursinho presencial, mas não é em razão dela não conhecer o assunto. Ela na verdade quer mais uma motivação, mas a gente tem que pensar, até que ponto vale a pena sacrificar uma estratégia otimizada, uma estratégia que funciona de verdade, uma estratégia que a maioria das pessoas que passaram adotam, em troca dessa motivação, que você pode buscar diariamente em si mesmo, conhecendo a si mesmo, rezando, orando muito, buscando tranquilidade, buscando paz, conversando com algumas pessoas que passam ali, pessoas do teu agrado e assim você vai se alimentando, se mantendo motivado, estudando sozinho, dentro de uma estratégia de estudo mais otimizada, mais estratégica. A segunda verdade é que decorar é tão importante quanto aprender. Então tem muitas pessoas que acham que aprender é mais importante. Ah, eu tô lá pra aprender. Galera, aprender é muito bom, né? Aprender no sentido de compreender. Mas no concurso público você precisa decorar, você precisa memorizar pra ser aprovado. Eu posso te falar que é muito bom você chegar numa prova e marcar com convicção. Você lê o artigo de lei e você vai ver que ele trocou um exceto por sempre, né? Então quando você decora, você percebe essas coisas. Na minha prova mesmo do TRF4, que é o concurso que eu tô hoje, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região pra analista, eu lembro que eu decorei as fórmulas matemáticas e foi muito gostoso, foi uma delícia chegar na prova, saber o passo a passo ali pra poder fazer aquela fórmula matemática, né? Então o que que acontece? Eu passei daquele período da compreensão, compreendi os princípios do direito, compreendi que a gramática tem uma estrutura lógica, mas a aplicação prática mesmo, ela veio através da memorização, do decoreba. Muita revisão, lendo muita lei seca, fazendo muita questão, muita mesmo. Quando eu falo muito, é muito do ponto de vista totalmente exagerado. É o máximo que você pode fazer. Cara, quando você decora, é bom demais. Você compreende, decora, é ótimo, perfeito. Aí tu vai pra prova e manda muito, muito bem. A terceira verdade é que você deve resolver questões desde o começo. Não precisa ter medo de resolver questões. Eu acho a resolução de questões uma estratégia tão boa que eu particularmente acredito que você deve resolver questões em 50% do seu tempo, desde o começo dos seus estudos, mesmo que você seja iniciante. Então, 50%, vamos supor que você está começando hoje, 50% do tempo para teoria, 50% do tempo do seu dia para resolver questões. Porque é através da resolução de questões que você treina como invocar o conteúdo. Eu costumo falar muito isso pros meus mentorandos, né? Pras pessoas que fazem mentoria comigo. Que saber é diferente de saber lembrar. Muitas vezes você sabe o conteúdo, você aprendeu o conteúdo, mas na hora que a sua mente vai invocar, em razão de algum padrão mental teu, você erra aquela questão. Por exemplo, existe o padrão mental comparativo. Você vai lá, lê uma questão, aí você fala assim, tá lá, o habeas corpus é o remédio constitucional para garantir o direito de ir e vir, né? Aí na tua mente tá aqui, você, habeas data, aí, acho que data não, né? Porque data tem mais a ver com tempo, tempo tem mais a ver. E aí você faz uma comparação, um padrão mental teu pessoal, de acordo com as tuas experiências de vida, você vai lá e erra aquela questão. Mesmo que você saiba o assunto. Então, preste muita atenção. Saber o conteúdo é diferente de saber invocar, né? O que é invocar ele lá no fundo da tua mente, trazer ele à tona para resolver a questão. Eu gostaria de aproveitar esse vídeo para te apresentar um projeto meu, que é a legislação para o município de Palmas. É um combo com três e-books. A lei orgânica do município de Palmas, o estatuto da guarda metropolitana de Palmas, o estatuto dos servidores do município de Palmas, com mais de 500 questões comentadas, principalmente para você que está estudando para esse concurso. Se você quiser conhecer esse projeto, você vai clicar aqui no link na descrição desse vídeo. Então, aqui embaixo, aqui no canal do YouTube, tem um link, tá? Onde você clica. Basta ir com o mouse aí e clicar. Se você estiver com o teu celular, desce aí e dá um touch screen lá que você vai encontrar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Se dediquem muito. Nesse mundo, galera, quem faz a tua parte não tem outro resultado que não seja aprovação. Então, continua persistindo e olha só, continua errando e acertando. É muito normal errar, que vai dar certo. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.